Abra o seu coração e deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim e é todo para lhe dar Se disser que não, vai desperdiçar Essa linda emoção, que é a emoção de amar Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto, mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar, mundo, amor e paixão Só quero que me deixe entrar, dentro do seu coração